A liberdade de informação consiste no direito de ter acesso à informação, ao direito de informar e ser informado. É um corolário da liberdade de expressão e reflete o axioma de que todas as informações são públicas, só não o sendo quando sejam postos em causa valores como o respeito à vida privada, o segredo e segurança de Estado, o segredo de justiça ou o segredo profissional. Também a liberdade, a honra, a imagem, os direitos de personalidade, são valores que têm direito a uma proteção especial, consistindo de abuso à liberdade de informação, o não respeito por eles. O ato de informar é imprescindível, mas exige uma responsabilidade muito séria daqueles que informam. E se essa liberdade hoje se estende a meios sem fim, pelas redes sociais, em que qualquer cidadão informa sem qualidade, rigor ou conhecimento, A verdade é que é aos profissionais da informação que esta liberdade de mais responsabilidades acresce. A propagação da informação deve ser séria, objetiva, fundamentada e imparcial, os acontecimentos noticiados com segurança e cautela, sem fantasias, sem que se desvirtualizem os factos. Como em todas as profissões, existem bons e maus profissionais de informação. Temos assistido, em todo o Portugal e também na região, a exemplos de excelente jornalismo, mas, infelizmente, a outros exemplos de mau jornalismo também. Exemplos que violam a liberdade e a dignidade de pessoas e instituições. O bom jornalismo deve primeiro investigar para tirar conclusões, não começando pelas conclusões a partir dos seus próprios preconceitos. Isso é mau jornalismo e é abuso da liberdade de informação. Conforme escreveu Michael Shadson, professor de jornalismo na Universidade da Colúmbia, o jornalista responsável não produz notícias falsas, nem notícias exageradas ou notícias corrompidas. Não subordina o relato honesto à coerência ideológica ou ao ativismo político. Não tenta agradar anunciantes ou se ajustar aos interesses comerciais do veículo, nem às preferências do público. Nunca, como hoje, tivemos acesso a tanta informação, quantas vezes contraditória, quantas vezes má ou medíocre. Mas, felizmente, boa e muito boa também. No entanto, e se calhar, nunca, como hoje, estivemos tão pouco ou mal informados. Tão prejudicados pelo abuso do direito à liberdade de informação. Liberdade dessa que, infelizmente, ainda é respeitada e não abusada nesta região por muitos jornalistas, que neste dia especialmente se subam. A liberdade de informação é, de facto, um princípio indelevel e imprescindível, desde que, como toda a liberdade, saiba ser exercida. E é essa liberdade de informação, civilizada e democrática, que hoje aqui esta bancada congratula, acompanhando, nesse sentido, o voto proposto. Muito obrigado.